E você sequeiu, xaralão da visita da vida, xaralão de visita sequeiu E você sequeiu, xaralão da visita da vida, 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 xaralão da visita O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? a dona que nos está acompanhando no escenário, eu acho que sim muitas felicidades a a senhora muito gostoso de trabalhar aqui a dona aí está, vem para cá se está despedindo está muito feliz e muito feliz aí está por aí está o técnico de os seguidores do patrão para que não se vayan lastimando a dona por cá de este lado aí está então, com carinho vamos a mandar de saludos a toda a gente de San Martín Veras, Oaxaca para a familia Díaz Cosme saludos, vámonos rapidamente con más su música con cuidado por aí el staff técnico me cuida a minha lagoñita no se vaya a lastimar e hoje é su día hoje é su día no se vaya a lastimar aí está ándale con cuidado, con cuidado al staff técnico ándale, aí está vámonos Aluca nos dice mas ou menos familia Díaz González saludos suéltala, dice vamos bailando amén 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 cad reactivando A CIDADE NO BRASIL Música 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 Para Rigo Díaz López Música 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 Lumi nisso, 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 lumi n É cantar graça É cantar graça Chamou mais um Chamou mais um clamou mais um É cantar graça A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Estou buscando uma grande experiência Antes de que o vício eu pudesse perder